o Lelê é um cara que se cuida muito então é assim, os pais deles já são mais velhos estão assistindo essa pandemia, ele ficou muito preocupado com isso muito preocupado, então sempre pra gravar a gente ia gravar, encontrava em São Paulo e gravar em Campinas de máscara o tempo inteiro distanciamento, encheu nosso saco o pessoal tem que enviar o máscara, por favor não fala no meu carro sem máscara, é um belo dia sim é todo preocupado estamos gravando um podcast com o Matriz Borno a Marcha Lopes, um abraço pra Marcha Lopes tem que trazer ela aqui vamos trazer, vamos trazer traz não, traz não, sim ou não traz não, você quer pagar pensão é, tô zoando, tô zoando do nada, Lelê começou de lero lero ela é envolvente mano, ela é assim, ah, porque eu beijo bem eu beijo bem ah, eu beijo bem, eu falei, beijar mesmo beijo então vamos ela é, é, e bora não foi selinho da Hebe não, velho uma chupada de língua eu falei, ah, agora não tem máscara, né agora agora ah, o Eros falou muito bem foi pelo pagode do ofenso eu tava representando o meu eu só falo pros caras se os caras vão pegar alguém ou vão fazer algum trabalho, alguma coisa você tá levando o nome do pagode do ofenso é, cara e virou uma tradição aí as outras que foram ele começou a beijar eu achei que ia acabar naquela tá ligado e foi umas oito vocês beijam lá no... é o Leandro três uma não foi boar e três foram não foi pro ar, por quê? não foi pro ar pode contar pode contar não, pode contar não, porque ela contou as histórias e depois ela falou, ah, me arrependi aí tiramos a história dela do ar, tá ligado? mas é porque assim no pagode do ofenso nos episódios na rua ela se arrepende bastante eu beijava muito as véias, tá ligado? é, rolava as véias é o quadro que eu mais gosto era um quadro que a gente chavecava as minas só que não tinha graça a gente beijava véia, véia? o que é véio pra você? é, véio 70, 80 anos é, véio não, não, não tem um quadro que chama Cantadas do Pagode da Ofensa que a gente faz o quê? a gente fleta mulheres sim que geralmente não vão ser fletadas é que não são buscadas não são procuradas, né? o chibiu abandonado, né? o chibiu abandonado e é maravilhoso, cara porque assim todo mundo faz aquele chaveco e vai sobrar pra um beijar e o engraçado é esse que quando o cara é engraçado que quando o cara quer ele? quer o chachá? não, não quero ah, que pera que pera tá comemorando pra caralho puta quero você qual que foi o melhor chaveco? você puta e quando o cara cai puta, mano, é maravilhoso é porque, mano que não beija o selinho beija é beijo de língua pra valer mesmo pra sentir o gosto do corega exato porque, tipo a gente até começou a gente beijou umas vinagatas no episódio e ninguém ria, mano não, ninguém ria das vinagatas não é que é, velho a gente beijar as vinagatas aí começamos mano, aí começamos abri o leque, né e aí foi principalmente pra véia só que assim geralmente a gente fazia no show na gravação aí eu dançava com a véia com a mina, né com a senhora com a princesa com a senhora dançava com ela e eu falava no ouvido dela assim, ó pra ficar uma coisa legal pode beijar de língua, tá não sei se a senhora tá envergonhada ela falou é de língua que eu quero é de língua bora caramba de língua que eu quero é de língua é de língua e as véias metiam a língua, mano 90% das véias tipo, queria mesmo curtia beijava no de noite mandava DM depois é? é por carta mas mandava um telégrafo não, teve família já que mandou pra gente assim, pô minha mãe foi lá beijou o Lelê o Tata o Chachá e mano ela se sentiu mó bem se sentiu jovem temos amiga até hoje dona Noeri dona Noeri uma japonesa beijamos rapaziada ainda bem que a gente mudou pra atriz pornô deixa as véias em paz beijou a mãe de um amigo um amigo meu de um câmera nosso tem véia que pode ter morrido um mês depois fizeram o momento mais feliz da vida tem muitas véias que a gente beijou que morreram já na pandemia sério? tem, mano ela tá zoando juro, juro a gente faz uma amizade com a galera com a família e sempre os papos é sempre parecidos assim ó pô, minha mãe tava triste minha avó tava triste levei no show ela se alegrou cara, vocês são uns amores ela começa a seguir a gente sabe, a gente vai conversando volta na cidade elas vão no show ou mandam mensagem mandam foto e vamos vendo mas normal a gente faz todo um contexto no show a gente pega a gente tá brincando aqui mas quando pega ela a gente transforma ela na princesa da noite a princesa todo mundo xaveca aí faz aquelas xaveques bem canastras a gente levanta a bola das meninas tem muita mina que falou a minha amiga a minha mãe se sentiu mó bem fazia tempo que ela não se sentia mas eu queria sinceridade aqui eu não sei se vocês vão responder com sinceridade já ficaram de pau duro beijando uma véia? não não, fala a verdade não, não, não os caras não ficam de pé não, não até porque mano era no teatro com 500 pessoas assistindo se fosse filmando os caras ficavam se fosse vendendo o OnlyFans não, os caras perguntam o que você sente na hora que você tá beijando uma véia eu falo mano meu cérebro desliga fica pulando uma bola de feno na minha cabeça porque mano eu tô metendo a língua na boca de uma senhora que nasceu no século passado mano não precisa todos nós aqui nascemos no século passado exato mas ela foi mais pra primeira guerra né a mina no dia seguinte tá fazendo a véia tá fazendo no dia seguinte um bolinho de chuva pros netos isso, isso não, já dormiu na casa de uma já dormiu só pra um dia seguinte ele vai lá na crevisa pra tirar uma motinha pra ele é verdade tirou? sugar momies cara, sugar momies sugar grandmother é isso e mandou vídeo pra nós ele pinando a pop e no outro dia arrumei outra véia pra me dar o capacete cara, vocês tão zoando você acha que não rola não cara? claro que rola sabe que vão ter uns caras que fazem isso?